A partir de dezembro de 2018, a VesteCurso está com a nova forma de pagamento que está agradando demais a galera. Antigamente, quando você ia assinar, por exemplo, um plano anual, 12 parcelas de R$ 200, o aluno precisava ter disponível no limite do cartão de crédito dele o valor integral do plano. Por exemplo, 12 vezes 200 dá R$ 2.400, né? O aluno precisava ter disponível no cartão de crédito dele R$ 2.400 para assinar um plano de 12 parcelas de R$ 200. Antigamente era assim, mas agora não. Nesse plano débito automático recorrente no cartão de crédito, você só precisa ter disponível o valor de uma mensalidade, somente a mensalidade do mês seguinte. Então, nesse caso, somente R$ 200 disponível no limite do seu cartão de crédito e você consegue assinar até mesmo um plano anual, 12 parcelas de R$ 200, vamos supor. Mês a mês vai debitando apenas o valor da mensalidade do seu cartão e você só precisa ter disponível o valor de uma mensalidade de cada vez. Não é legal? Olha só, se você só pode pagar no boleto bancário, não tem problema. Mas o legal de você pagar no cartão é que vai sendo debitado automaticamente, mês a mês, e você não precisa ficar tendo que se lembrar de pagar, né? Porque já é uma coisa automática. Professor, mas isso é na função crédito ou é na função débito? Isso aqui é na função crédito do cartão. A Veste Curso não trabalha na função débito. Professor, mas se eu quiser assinar o plano de acesso só de um mês, tem como ele ficar renovando mês a mês no meu cartão de crédito? Se automaticamente tem, a cada mês o cartão vai sendo debitado automaticamente. Mas professor, mas me diga uma coisa, mas como é que eu vou saber que vai ser debitado? Ah, você vai receber uma mensagem no seu e-mail 5 dias antes do vencimento seguinte, você recebe uma mensagem avisando, olha, vamos fazer um novo débito no seu cartão daqui a 5 dias. Caso você não queira renovar, basta você clicar ali e você cancela a renovação. Então, é super prático. É o que acontece em vários outros sistemas de pagamento, por exemplo, na Netflix, é assim. Em vários outros, funciona dessa forma, beleza? Então, a novidade da Veste Curso, a partir de dezembro de 2018, é o plano débito automático recorrente no seu cartão de crédito. Se você não tem cartão de crédito, só tem boletinho, você é muito bem-vindo. Pode pagar mês a mês no seu boleto também, tá bom? O importante é que você esteja conosco na Veste Cursos, a partir de 2019, para a melhor preparação online para a medicina, tá bom? Para a Enem, FUVEST, Unicamp, qualquer que seja o seu vestibular, Veste Cursos, a partir de 2019. Um abraço a todos! Um abraço a todos!